Vamos a um quadro novo, onde vamos dar muitas dicas pra você. E através dessas dicas, há experiências marcantes. Quer saber mais? Vem com a gente! Esse é o Dicas de Categoria. Pra gente seguir nesse embalo de categoria, não esquece de deixar o seu like. O seu like pra nós é sagrado. Sua curtida pra nós é sagrada. Ela movimenta, impulsiona, faz com que a gente continue esse trabalho que é pra você. O seu like não é pra gente, é pra você. Então, deixa seu like aí pra gente, tá bom? E faz toda a diferença, com certeza. Nos anima a fazer mais quadros diferentes, a conversar mais com vocês. Então, é muito importante realmente esse like. E pra dar o like nesse top 3, né? Eu vou chamar aí mais uma vez o nosso irmão, esse que sabe tudo de oração. Diz aí, Tadeu, o seu top 3 dicas de oração. Pois é, por isso que eu sei tudo de oração. Meu Deus, sempre tem que estar aprendendo. Sempre tem que estar aberto a uma experiência nova de oração. Oração sempre é uma coisa nova. Mas se você não sabe como começar, talvez, a sua vida de oração, e às vezes te faltam as palavras, se você não sabe o que dizer, recorra também às fórmulas de oração, né? As orações que já vêm prontas ali. O próprio Pai Nosso é uma fórmula de oração. Ave Maria, o creio, a oração do seu santo de devoção são fórmulas de oração. Então, recorra a eles, a essas fórmulas. Muito top! E pra você, Rik San, qual é o seu top 3? Bom, já foi falado de tempo, já foi falado um monte de coisa, mas e o lugar? Reserve dentro de casa um lugar pra você rezar. Nós da comunidade somos até mesmo orientados a nossas residências, tem um horário. É, eu sei, é coisa antiga, parece da minha avó, mas você não sabe o quanto te ajuda a rezar. Pode ser até mesmo que você pegue da sua avó, que ele é oratório, e comece a rezar com ele. Faça a experiência, vai ser muito legal também. Essa é a minha dica número 13. Muito válida, muito válida. Com certeza, né? A gente precisa ter um tempinho, fazer um espaço, ter um espaço na nossa casa pra gente poder rezar. E agora vamos pra aquilo que a gente necessita fazer sempre, também exercitar isso. Se você quer começar a rezar, se você tem essa dificuldade, vá ao Santíssimo Sacramento. Faça uma adoração, né? Essa é a minha dica número 4. Faça uma adoração, né? Geralmente, né, aqui, principalmente aqui na minha equidiocese, aqui em Aparecida, toda quinta-feira o Santíssimo fica o dia todo exposto, né? Eu acredito que em muitas paróquias tem esse movimento também, né? Na sexta, ou seja, na quinta-feira, ou seja, em algum dia da semana, o Santíssimo tem mais tempo exposto. Então, fica ali dez minutinhos, quinze minutinhos, meia hora, uma hora, o tempo que for possível pra você, mas faça uma adoração ao Santíssimo, ok? E a gente tá terminando aí mais uma dica de categoria. Um grande abraço pra vocês, né? E eu quero aqui, junto com os meus irmãos, já dar mais uma dica pra você, né? Ah, não. A dica bônus. Bônus. Essa dica bônus é pra você. Você gostou desse quadro? Você gostou dele? Uma dica pra você. Deixa o seu comentário. Deixa aí qual top 5 você quer que a gente faz, o que a gente quer discutir. Então, pra você que chegou até aqui, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve e nos acompanhe também nas redes de áudio. Grande abraço. Shalom. Shalom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho